Mas bom gente, hoje iremos jogar aqui depois de muita dor e sofrimento em Aldering, outro jogo da Nanko Bandai né, bem parecido só que não, que é o Spy X... Ania, 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 ó, tô mandando aqui o... Ah, tá em Grim, Operation Memories, que é um joguinho da Ania né, não necessariamente do Spy Femme, mas focado na Ania, acho que ela tem uma missão na escola, e vamos descobrir né, que jogo é esse aqui, mandaram pra nós aí, tá em português, falei Aqui ó, aceitar, recusar, lógico que eu aceitei né, por que não? Pacotes incríveis adicionados às roupas, vale para todos os dados, estátua do Senhor Quimera, cara, eu assisti velho, eu assisti Spy Femme, eu assisti a primeira temporada, de uns 3 episódios da segunda, então vamos ver do que se trata, é tipo um jogo com vários mini-jogos, na verdade, vamos dar uma zayada aí, como que vai ser né, Então, tá em português, por isso que eu tô trazendo, se não tivesse português, não ia nem chegar perto É, tá vendo aí Neto, dão muita atenção né, para os viewers Bora então gente, novo jogo, bora conhecer, vai que né Tá bonitinho pelo trailer que a gente, nós vimos né, na Zazacon Pode mover a Ania para onde quiser Tente andar por aí Muito, muito cabeçudo, top Você pode mover a câmera que gira em torno da Ania Legal que vai dar o tutorial mais básico do básico né, porque o jogo eu acho que deve ser público-alvo, crianças né, assim eu espero Então vamos lá, vocês podem ver Tá Ok Ania também pode se mover mais rápido correndo Ó, quando eu tava falando lá do, 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 da, a espada lá, Milady, né, do Ring, eu falava do, do, da, da elegância né, da lota, era por causa desse mano aqui ó Ele acha tudo elegante né Ah, é, é, é Não vai abrir no YouTube? Não Até, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, não sei se vou ficar muito tempo Ah, tô gravando, tô gravando O louco, é, o Ereganto Valeu Wesley, tamo junto mano Ah, tinha mandado antes de dar a leção Agora entendi os 3 anos e 1 mês ali Aproxime-se de certos personagens pra falar com eles Tá Fale com alguém com ponto de exclamação Geral aí, conhece mais ou menos qual que é a do Spy Family? Porque eu acho que vou tentar resumir aqui Mas basicamente é um anime onde ela é adotada por um espião e uma assassina E eles tem que, por motivos né, eles tem que ter uma família pra cumprir seus objetivos E ela é adotada pra fazer parte dessa família Só que ela consegue ler a mente da galera né Aí tipo, tem um cara aqui, um espião muito cabuloso Mamãe assassina cabulosa e a filhinha aqui, Lementes cara Aí é tipo, é comédia né, comédia Cara, e é engraçadinho pra caramba Se você estiver procurando um animezinho aí pra assistir Com alguém e tudo mais, que não é muito fã de anime Esse aqui é uma boa, esse aqui é uma boa Bem levinha Ah, tá dublado aqui as falinhas né Ah é, é, mas cachorro ele aparece meio depois né Mas tem, tem um cachorro lá também aqui né Agora fale com Damian O Damian aí é o que faz bullying com ela né Tipo, meio que ele é o objetivo do pai Tipo, o pai colocou nessa escola aqui Super cabulosa aqui, a elite da elite Porque o filho, acho que, não sei se é o primeiro-ministro de um dos países lá Que alguns países tem, é, alguma coisa assim Aí o objetivo era a Ania aqui Conseguir se destacar muito nos estudos e No geral, aqui na escola né Pra poder participar das festas cabulosas aí do pai dos encontros né É o primeiro-ministro de Westalis Eu sempre esqueço os detalhes Mas a ideia, tipo assim, era agradar o filho do primeiro-ministro Mas meio que não dá certo né Ai, 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 muito bom, muito bom velho Deixa eu ver aqui Olha lá, então, ela sabe né Tipo, o pai não falou que era isso né O pai não falou que esse era o objetivo Mas, como ela consegue limitar Ela sabe que o pai é espião, mãe é assassina né Ela não fala isso pra eles né Ah, ela sabe que é uma missão, tá ligado Ah, é bom, né, cara, é muito bom velho Bem legalzinho Bem legalzinho Aí nem preciso falar né Que isso aqui fez um sucesso trondoso né Até mundo afora, no Japão tem um monte de coisa dela Até aqui em casa tem figure dela Porque a mulher achou ela fofa, tá ligado Inclusive, a mulher assistiu a primeira temporada comigo E ela gostou bastante Ela acabou, então volta pra casa E ela nem é de assistir né Essas paradas Saiu pro corredor pela porta da sala de aula Ok Chegou dublado no Brasil? Nossa, eu não vi dublado Eu tenho que dar uma olhada Pior que por coincidência, cara Hoje eu vi uma foto da dubladora Da Ania Fazendo aquela caretinha clássica dela lá Tá ligado? Da Ania, caraca, mano Ficou muito parecido, velho Interaja com o ícone de saída no fim do corredor Para ir pra casa Com o atalho Você pode pressionar Nenenê Para ir voltar Beleza, então Cara, tá bem bonitinho na escola aqui, velho Acho que pra quem acabou de assistir Deve estar como, né Top Cara Jogar o novelinha O O Judgment, né Acho que vamos poder jogar em breve já, né Acho que não tem nada assim Pra jogar, né Grande Ah, o cachorro tá aqui já O cachorro prevê o futuro É tudo só maluquice, né Bem-vindo ao lar Conte a Lloyd Sobre as aventuras que teve na escola hoje Pode ir ao pai A mãe ali Pá Acho que vocês viram, né Teve a skin dela no Street Fighter, né Que ficou Bem meia boca, né Aí por acaso Ela gosta muito de um Um anime Ou desenho, né De espião É o favorito dela Olha só que coisa A casinha tá bem legal, né Ai, ai, ai Ai, ai Vamos dar uma falada aqui Uai É o Kong de av... Olha Você nem é anime? Ah, não É o Lodibriado É o Bondoman, né Que não é Bond, né Homem-Bond Cara, essas carinha que ela faz É muito engraçada, velho Sério Na moral, velho Eu vou preparar o banheiro Ah, sim É, eu quero ir ao lado Então, eu vou ir ao lado Bondo-san do banheiro B-Bondo-san Ah, eu não vou jogar Ahn, eu não vou jogar Eu não vou jogar Eu não vou jogar B-Bondo-san O cachorro é muito esquisito B-Bondo-san É o Eniki que é o progresso O que você escreveu? O que você escreveu? O que você escreveu? Tá aí, ó O jogo, né Vai ser preencher esse diário Com fotos, no caso Tipo, aqui não tem um jogo De Pokémon assim? Snap, eu acho Sei lá O Jogun É 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 o Jogun E não está Mas é o Jogun É o Jogun É o Jogun O Jogun O Jogun Com licença Esperança O問ixo É o Jogun Tho É o Jogun É, O Jogun O Jogun Sim Tem problema O Jogun É o Jogun Eu vou mostrar o que você quer. É um grande desenho... Não tem nada de ver com o homem. É, é, é! Peraíso! Se não tem nada de ver com o homem, ele pode ser um grande coisa, não é? Ah! ...E... 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 ...Hé... ...i não tenho nada... ...Bagom é você que ela t davantar... ...guora... ...Você ser o robô. Os editais até topay são... ...ib Jeff... ... E o professor... ...chow o professor Theseus... ...é... ...e-do... ...e-do... ...pardou fazer muitas da citare ésos emprestras... Aplicister o que друзья ao да e o obeduno? ...e rares que trabalham tudo? Por caso do plano de ideia. ...E... ...seuğ fez sonho em perroche... Essas caras não dá não, velho O que eu estou fazendo é uma boa coisa, né? Eu vou tentar procurar um pouco, mas... Se você for sair, você vai ficar fácil, né? Eu quero ir! Eu quero ir! Entendi, entendi. Então, se você for sair, você vai decidir? Ok? Caralho, será? Na Twitch você fala, né? Eu nem um familiar em andamento. Já tem uns dias que saiu esse jogo aqui também. Acho que não é um jogo que a galera ia curtir muito e trazem lá. Eu trago aqui, sei lá. Preguiça de só gravar. Faça passeios em família aos fins de semana para preencher o Diário da Any com momentos maravilhosos. Você pode escolher para onde quer sair. Escolha a Praça da Fonte. Ok, bora. Ok, bora. Estou meio no período... Não sei que nem o que jogar. O que é? O nosso próximo destino é a Praça. Acho que estamos seguindo, mas é melhor estar preparado para o que vier. Não gosta de praça? Não está animado? A ponte está ali. A ponte lá na praça? O que é isso? O que é isso? Tem ar-lá-lá-lá-lá-lá. O que é isso? Não. Até achei o anime, sei lá, acho que tem mais de um ano atrás, já esperando o jogo já. Depressão pós-Eathering, velho, triste. Pressione o botão da loja para ir comprar o item de passeio. Ah lá, amendoim, né? Que é a paradinha que ela curte bastante, né? Vários itens de passeio, roupas e acessórios podem ser obtidos na loja. Pontos de jogos podem ser obtidos nas aventuras do dia. Servem como moeda para aquisição de itens. Ok. Compre a revista de espionagem. Ok. Compre a roupa. Ok, dá para mudar os pais também. Tá me perguntando o que muda, mas muda bastante. Ok, acho que vai ter umas outras roupinhas, parece, pelo que eu vi, né? Mas esse aí não é o mais interessante. Vamos embora. Interage com o ícone de sono no quarto da Anya para dormir e avançar para o dia seguinte. Ok. Hora de ir para a cama. Vá para o quarto da Anya para dormir. Aí, o ZZZ aí, ó. Mas isso eu baixei lá. Depois ele dá uma testada, né? E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL Escolha o que vestir no passeio As roupas podem ser personalizadas na tela de roupa Cara, eu não lembro direito o que ela confunde com o salário na hora de passear Olha a palavra Foi uma confusão que ela fez e ficou Ela não é como se a gente tivesse muita opção aqui Colocar um chapéuzinho Colocar um chapéu Tem um vestido de assassino Melhor não Um rabo de cavalo Até pro cachorro Valeu, Sam Tamo junto Abra o menu para acessar a loja Olhar roupas ou verificar as opções Você pode ver ilustrações de eventos especiais No menu sistema você pode salvar ou carregar dados de jogo Tá, beleza Ok No dia do passeio você pode partir diretamente para o local escolhido Examine o local de passeio perto da porta Na frente para sair Nenê, tá Vestido chique da Anya e da Yur Nenê, 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 nenê Caraca Deu jeito ganha um monte de coisa, velho Meu Deus Olha aí Cadê Pô, agora eu vou ter que ver, né Olha aí, velho Oxi Roupa disfarce Roupa punch Ai, ai Cara, já que tá um solzinho top lá Vestido chique, não Deixa eu ver Ah, sei pra ficar no de boinha Acho que ia ser aqui, né Tirar o chapéu Óculos de sol disfarce Chapéu do diretor Chapéu do bonde É, chapéu, acho que vai ficar legal, né Ai, ai Camiseta de amendoim, velho Pô, muito bom Pode ser esse aqui, ó Pronto Tem chapéu, velho Cachorro agora ganhou coisa, né A coleira punk nele É um óculos, velho Ok Acho que agora estamos prontos É, tá combinandinho as duas, ó Bora Olha que, olha que, olha que, olha que Olha que, olha que Nossa, a praça é bem mais ou menos, né Ó Bom que tem uma fontezinha, mas Nossa, mal pequena Achei que era uma praça grande Ah, é Ixi, minduim Cuidado, minduim Eu nem gosto de comer minduim Acho que eu tinha que ter tirado o óculos dela, velho Pra não atrapalhar as expressões dela, né Itens super legais Examine os itens que Anya acha super legais Pra ver a reação dela Itens do passeio obtido na loja Também pode ser parecido no local de passeio Ok Tá Itens super legais Tá, deixa eu ver aqui Acho que a roupa, é Só dá pra mexer Antes de sair Ah, eu sei lá O que ela vai achar super legal Bom, deve ter alguma coisa destacando, né Eu acho Ah Tá, minha intenção Ah, pra captar expressões maravilhosas Aí, ó Não devia ter colocado o óculos, né Tirar a fotinha Veja como se sai tirando algumas fotos de itens super legais Ajuste o foco até ver Anya e outros com clareza Você também pode aumentar ou diminuir o zoom das fotos Tá Rapaz Você focou na Anya O enquadramento verde é o sinal de que a foto está focada Ok Qual foi o jogo? Acho que era no Final Fantasy, né Ficava meia hora lá pra tentar focar o quadro Tipo uma imagem que eles queriam que tirasse lá, velho E, nossa Deu maior trabalheira Esse ângulo é muito bom O enquadramento amarelo é o sinal de um ângulo bom Tá Amarelo, né Tire a foto Enquanto eu estiver fazendo uma ótima expressão Depois de tirar a foto A foto de um item super legal Você pode usar a função pular Para parar de tirar a foto Ih Deu precisão Por quê? Porque tipo Ah, tirar Ah, tá Na hora certa Ali é a hora que ela está fazendo a expressão, velho Ah, velho Ah, velho Essas expressões dela é foda, velho Na hora, ó, cara É a toque virou um monte de figurinha de WhatsApp, né Ah, é As fotos que você tira Pode ser adicionadas às memórias divertidas Mas, pô Eu não posso pôr óculos, velho A melhor foto é essa, né Fui, bueno Enxerga igual que estava ali Antes de focar É foda, hein Ok, e agora? Tá O que é isso? Depois de interagir com o item super legal Esse alinhará Eurekas Que pode ser usado na aventura do dia Eurekas adicionais Podem ser obtidas por Conseguir uma boa classificação de foco Ângulo e precisão Top Manje muito Ah, é Sabia que o dublador do bonde É o mesmo do monstro morcego Tinha só um mil trabalhos É só Au-au Outra é Coisa grotesca Top, né Pô, queria muito tirar o óculos, mano Projeito só quando está em casa, né Não tem nada em casa No colégio também não Tem na praça Ó, pelo jeito Pra eu tirar outras fotos Eu tenho que comprar outros itens, né Tipo o lanchinho aqui Amendoim, ó Cuidado, né Amendoim E aí E aí Dino Ah, acho que ela vai ouvir a conversa dos dois, né Quer dizer, ler a mente, né Sei lá Olha lá Ai meu Deus Cara Vou escolher um lugar bom aqui Ah, bem na hora que ela fez um sorrisinho quando foi pega Entendi Tem aquele tempo ali Se eu tirar outra foto Nossa, essa foi muito ruim E aí Qual que será que ficou melhor Ficou bem parecendo as duas Acho que não Acho que tá bom E aí, Anderson Bom dia Acho que é essa aqui, né Mas não Eu queria ver ela de novo A foto Tem como dar uma ampliada nela, não Tem como dar uma ampliada nela, não Tem como dar uma ampliada nela, não Tem que ampliar a foto, né Ah, tá bom Vou tirar aqui, essa aqui E aí E aí Ele é bonitinho É um jogo que dá facilmente pra você dar na mão de uma criança Um switch da vida, né Olha lá, Mindo, aí A camiseta do Lloyd Pra casa Eita Tem abertura o jogo, velho Do nada, tá vendo? Vai ter um monte de lugar pra gente visitar, né Vai ter um monte de lugar pra gente visitar, né Vai ter um monte de lugar pra gente visitar, né E aí 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 Vai ter um monte de lugar pra gente visitar, né Olha, vai ter luta E aí E aí Rapaz Achei que a gente só ia ficar tirando foto mesmo Pra revisitar alguns lugares Vai ter hora ali, vai ter um stealthzinho, hora de porradaria Nossa, 0,02% Vai ser longo isso aqui Vai começar a reunião familiar para descer seu próximo passeio Tá Mas antes Primeira coisa que eu vou fazer Tirar o óculos E aí Tem alguma coisa que a gente não viu Só pra tirar a exclamação ali, velho Ah É, mas eu marquei Eu coloquei só Olha a marcação aí Cara, na loja ali Acho que já é bom a gente já comprar Então Cadê ela? Opa, peraí Na loja Tem alguns itens aqui Que é pra Tirar a fotinha, né Mas com a do amendoim, ele tá com a cara da Anya, né Foi daqui que ela tirou aquela cara lá, velho Não tem roupa pra gente comprar Deixa eu deixar a roupinha normal deles ali, gente Ou não Deixa uma diferenciada no pai e na mãe Se eu não amendoim, achei muito fofo O dela, acho que eu vou deixar o visual dela aqui Vê qual que vai ser o próximo passeio Então Passeio liberado No seguinte local Cidade Poderá tirar fotos super legais Novos itens Novos cortes de cabelo Foram adicionados As roupas Cada lugar que liberar aqui Vai liberar mais coisinha Pra gente Escolher Talvez combinando, né O passeio O que vai ser? O que vai ser? Eu quero ir O que vai ser, né O que vai ser? Anya Quer fazer algo que eu queria fazer? Comprar equipamento de espião Tem que comprar Um drogão de espiais Falei Eu quero comprar Falei Esses itens aí que eu teria que comprar então, para tirar mais fotos né, já que eu comprei o meio da praça, acho que nem precisava né, não sei se eu vou voltar na praça, umas roupas assim vai ter efeitos especiais, ok, aqui a gente tem um pouquinho de dinheiro aqui, eu comprar né, isso aqui eu acho que tudo vai aparecer na cidade, tem mais um monte de roupa aqui ó, deixar mais ou menos casual, eu vou deixar do amendoim, acho que eu vou levar esse aqui, cadê, deixa eu ver aqui, amarrado, obtenção de eurecas mais um, ah, só dá esse tipo de efeito, podia ter comprado e vestido já né, agora que eu vi ali a opção, pronto, comprado e vestido, cheio de dinheiro né, para comprar um monte de brinquedo, muitas missões esperando você, conclua cada uma delas para ganhar recompensas, abro o menu para ver as listas, ah, a taxa, caso que eu preciso ir com os brinquedos, as para que a gente comprou né, talvez lá, nossa, 49 missões secundárias aqui, é só fazer 20 passeios, adicionar memória, ah, tem que fazer mais vezes, tem, tá, aí tem desafios também, que não aparece aqui, tem algumas imagens que a gente vai ganhando aqui, é ok, é, cadê, a noite você pode jogar jogos baseados na aventuras do dia, examina o diário na mesa para começar, o jantar ainda pode escrever no diário, escreverá tudo sobre as aventuras do dia, use eurecas para rever as memórias do dia por meio de mini-jogos, mini-jogos concedem pontos, aí, esses mini-jogos que eu queria ver véi, vou ver né, nossa, ah, pô, esse episódio queimada foi bem engraçado véi, ah, os mini-jogos, ah, então vai ser assim que vai ter os gameplays diferenciados, vai ter até com a mãe, com o pai, trabalho do papo, trabalho com a mami, vamos ver isso aqui véi, ai vamoeremony, grega, menino, suja o que você quer com o ahnene, ilustre na instalação comum, amendoim, hoje é, mas finais seja agente, hoje é, hoje é, escrevo para as minhas t painetas, dá esperança para as minhas t �ium andoinha e todos os bytu tem許 Jesi kiち dai a li military quente, e todos os que estão aqui decidem até, Então, você precisa de uma pesquisa de pesquisa. Então, vim aqui. Não foi para que você faça a informação. Não é possível que você faça a informação em que você faça a informação. É melhor que você faça a informação. Esse é o objetivo de hoje. Pô, não vai ser tão difícil, né? Né? Examinar, agachar Pegue as obras já Troque por peças falsas Fuja dentro do limite Se uma luz o atingir Você acabar sendo avistado Se isso acontecer, os inimigos perseguirão Ih, rapaz Quaisquer ações que você realizar com o caminhão Examinar obras farão barulho E atrairão inimigos próximos Andar agachado reduz o barulho E você pode evitar inimigos escondendo atrás de objetos altos Embarrar nos inimigos vai derrubá-los Mas isso custará um tempo valioso Ao examinar uma obra de arte Aperte rapidamente o botão para agilizar o processo Infelizmente, isso fará muito barulho Então é melhor ter cuidado Meu Deus Tô ferrado Depois que terminar de examinar as obras O tempo restante será convertido em pontos Quanto mais tempo restar Maior será sua pontuação Depois de coletar todas as obras Já siga até a saída para fugir Ih, tá nóis Qual que é a gacha? Parece que não tem ninguém Vou em pé É, eu posso pegar isso aqui rápido, né? Não tem ninguém perto Bom, eu posso derrubar, né? Os manuafo Segundo jogo, né? Ah, deu uma ali, ó Ele vai virar a pessoa Ai O que é o lance de derrubar? Ai, cara, tem uma luz atrás de mim Nossa Que perigo Ah, quando ele vai para aquele lado Mano Não vou ter tempo não, gente Tá, quando ele passar aqui eu vou, hein? Ai, ai Ah, esse jogo acho que tem Um monte de plataformas Tem PC Playstation Switch também, né? Eu tô jogando Playstation aqui Playstation Ele ouviu, gente? Pior que eu não consegui fazer parar, velho E agora? E agora, velho? Mano, na moral, velho Será que dá para despistar ele? Tipo, para esses Quatro segundos? Três Ah, tá acabando o tempo ali Meu Deus! Eu falhei, velho Consegui nem o quarto do Do objetivo direito, mano Bem rápido aqui, mano Acabou o tempo, velho Nossa senhora, velho Ah, não precisa fazer só num dia, não? Ó Concluído Aí, para a criança não ficar triste Sai do jogo A pontuação e o progresso Desafio serão zerados Se você optar por tentar novamente Ah, vou tentar novamente Vamos lá Então, né? Fazer um bagulho de boa, pô Caraca, né? Tá, vou fazer o seguinte, então Vou priorizar onde não tiver ninguém Precisamos de 2.500 pontos, hein? Valeu, Wes Eu mando ali Aparece ali onde está os Os meliantes, né? Acho que dá para a gente pegar bem rápido Mano, tá vindo Mano, tá vindo Meu Deus Meu Deus, gente Tudo isso por causa do... Puto Tudo isso por causa do... Caraca, eu fui pego... Ah, tá Chegar perto do cara Ele derruba mesmo, né? Aí é bom, pô Aí é bom Ah, ele tira do tempo ali direto Entendi Talvez vale a pena, velho Sei lá Não é não? Tirou 15 segundos Ah, mas cadê os quadros, pô? Não tinha um aqui? É, fica complicado, né? Mano, cadê os quadros, velho? Bom, vai estar tudo para o outro lado lá Mano, aí lascou, né? Ah, tem um ali Fazer muito barulho Ah, eu ganhei o tempo Quando pega quatro Ah, então é de boa O cara ouviu, velho Vou ter que coletar aqui o mapa que eu puder, velho É mesmo que eu faça barulho Para ganhar um tempinho Ih, cara nem tinha um, velho Que burro O negócio é fazer barulho mesmo aqui Ganhar o tempo Ó, ele está ouvindo e tal Mas acho que a gente consegue despistar ele Aí, ó Easy Tá, agora o problema é saber Essa é só uma peça Saber onde que está, né? Aí, ó Dá para passar pertinho desse Ó Bom, talvez esteja Onde está piscando ali, né? Uhul Será que eu não tenho tempo não, irmão? Os caras são meio surdinhos, né? Por que faz tanto barulho? Não sei Passam a lixa no quadro aqui Para examinar o bagulho Mas não cheguei nem perto da pontuação ali Que... Ah Ixi Os caras descobriram agora que eu estou aqui? Ó Deu o baú, né? Parece que isso faz perder mó tempão Ah, ilumina geral que está na área Os caras estão freneticamente correndo atrás de mim aqui Caraca, não vai dar tempo Se não tivesse derrubado o cara, né? Vai dar tempo sim Faltando 4 segundos, velho Não sei se isso vai... Olha lá Vai dar bônus, né? Triste Tá Não foi aos 2.500 Mas... Ah, deu, né? Ai, ai Caraca, velho Nossa Edi Enx Você pode ver os resultados Tá, ane agra... Pessoa jurídica Se eu fizer mais bom Ah Tem coisa pra dar Tipo, bônus aqui Dentro dessa parada também A carinha dela, velho De decepção A carinha do chat Quando falha assim no joguinho, gente Caraca Com essa carinha aqui Eu já volto rapidão Bom Vamos lá, né, gente? Edi Enx Olha lá Ah, tá A pontuação pra gente ganhar esse beleza Porque esse beleza Eu não sei pra que serve ainda Pode praticar os mini jogos Né, né, né Certo na hora do jantar Ok Cara Foi tenso Foi tenso Aí tem a da Da mamis também Esse aqui é o grupo de espião dela, né? O estilo com bonde Vai vir mais sim Então Essa cara Ai, ai Chegando pra fazer a live Ah, não vai ser no dia seguinte Não tem Não tem Procurou o jogo Encontrou um vídeo super legal Especial em cada local de passeio Hum É Isso aqui é como se tivesse que voltar na praça Então, né Uma advertida praça da fonte Tem que voltar na Na Ah, não Esquece Isso aí tá concluindo só agora Tá Passeio da cidade Ué, mentira e foi na cidade Entendi Pera Só teve da fonte, né Hum Quando não é dia de passeio É dia de aula No colégio É Examinho o ícone da escola Na porta da frente Pra ir ao colégio Tá Bora então Pra escola Tristeza Ai, ai Vambora Ah, já troca de roupa Pode crer Eu meio que, né Nem pensei nisso Trocar por a roupa da escola Após o término das aulas do dia Tente encontrar itens super legais Conversar com as pessoas Falar com certas pessoas Falar com certas pessoas Garantirá Pontos de bate-papo Ponto de bate-papo Pode bloquear eventos especiais Ok Pode fazer um negócio aqui Rapidão, gente Bora Falar com a Beck Que amiguinha que ela acabou fazendo aqui, né Que amiguinha que ela acabou de fazer aqui, né Que amiguinha que ela acabou de fazer aqui, né Que amad Eu acho que você vai ter que me ensinar? Agora eu estou na frente das crianças aqui, né? O que é que eu vou fazer? Ah, é que eu vou falar do Penguin. O que? Penguin? Eu vou falar do Penguin que eu sou o agente do Penguin. Eu vou falar do Penguin que eu sou o agente do Penguin. O que eu sou o Penguin que eu sou o Penguin? A Ania-chan! Eu vou falar sobre isso! Ok! O que que tem? Pra mim não tem nada, né? PJ é pai juntos? Acho que é pessoa jurídica. Para pagar menos imposto. Ah, tipo ela vai sentar na cadeia para tirar uma foto. Não dá para mexer aqui. Tá bom. Ela com sua linha não é bom? Estudou demais. Tem até dois mil. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. É, realmente, se passar o tempo ali, já é, né? É, o que o jogo espera, então? Não era aquela carinha de sono, não? Não tô sendo, acho que o... Ah, aqui, ó. A distância, certo, né? O enquadramento correto. Ah, era isso que tava faltando. O ângulo, né? O ângulo. Pronto. Amanhã de sono, hein, tadinha. Ops. Ué. Eu já tirei a foto que eu queria, já. Vamos ver aqui. Bom, foi essa aqui, né? Que foi a três estrelas, né? Tá bom. Tadinha, viu? Ela copiou, colou muito dos outros, né? Usou muito a mente. Nossa, esse barulho é muito estranho. Hora de sair da escola. Voltar pra casa? Sim? Pode ser. Pode. Procure itens superlegais em casa também. Olha aí, em casa também. Olha aí, em casa também. Vai tirar foto com... Ela não vai comer, não, né? Tirar foto dela comendo o bagulho, né? Ai, meu Deus. Se não foco. Foque-me. Cara. Cara, não tango não, velho. As caras, o que ela faz? Ai, velho. Por que que ela foi comer o bagulho, velho? Ai, mano. Eu fui colocar aqui. Se eu tirar essa pavê de novo, velho. Muito engraçado, velho. Na moral. Toda empolgadinha. Não faz isso. Ai, cara. Na boa. Muito boa, mano. Ah, não. Não queria tirar outra foto, não, velho. Bom, tirar uma dela aqui feliz, vai. Também. Tipo assim, tinha opção, né? Ela felizinha colocando comida pro cachorro. Ou experimentando comida do cachorro. Qual que a gente deve... Cadê? O Lá já vai? Eu nunca comeu comida de cachorro pra saber sabor. Eu não. Se bem que... No Brasil, pelo menos, era comida de cachorro. Era mesmo que nós, né? Aqui. Mas bem que agora do Sparky lá, por causa... Tinha alergia a achar que era comida, né? Hoje ele come... É o que? Arroz. Frango. Brócolis. Essas coisas. Mas tudo sem... Tempero, né? Não vai ser tão ruim assim. Ai, velho. Mas comida de gato parece bom, mano. Aqui é isso que vem na latinha. É feito de carne. Deve ser mó bom, né? Que nem no Apocalipse zumbi. Eu comeria aquelas comidinhas de gato, ó. Deve ser mó bom. Examine o ícone de jantar para avançar para o período noturno. Tá, bora. Pô, fala assim, não parece gostosinho aquele lá. Parece que as comidas enlatadas que a gente come lá, porra. Também joga em cima do arroz. Vai ser mó bom, velho. À noite você pode jogar minijogos baseados na aventuras do dia. Descansar no quarto. Cara, vamos ver mais um minijogo. Vamos ver se vai ter a queimada aqui, velho. Ah, isso aqui é a dificuldade. Caraca, tá no mais fácil, né? Vamos ver se é o amendoim, velho. Vamos ver esse da queimada aqui, gente. Vamos ver se nesse aqui, pelo menos, eu consigo, né? Vixe, Maria. Eu animei isso aqui, foi bem engraçado. Se todos os times adversários, até que o PV deles chegue a zero. Tá, vamos ver como que vai isso aqui, velho. Nossa, não, cara. Eu não acredito que eles fizeram isso. Eles colocaram o arremessar, pegar no bolinho e o desviar no quadrado. Meu Deus, cara. Por que não o contrário? Cara, isso aqui vai me confundir, gente. Todo mundo sabe que o bolinho é o botão para desviar, né? Olha aí. Putz. Putz queimada, correta com... Pera aí. Uma vez na posse da bola. Você pode... Poder arremessar no arremesso. Primeiro você criará impulso correndo antes de lançar. Ah, é só segurar para correr e soltar para lançar a bola? Ok. Vamos ver, né? Mano, a bolinha faz tudo aqui, não estou entendendo. A bolinha pega também. Putz, quadrado para desviar é sacanagem, né? Quando a barra da beca ou do Damian for preenchida, se poderá gastar um pouco de PV para usar o arremesso especial. Ah, tem um Rissatsu aí, velho. Olha lá. Arremesso especial. A Ania pode usar a telepatia um pouco antes de ser atingida pela bola. Pode desviar automaticamente até três vezes. Cara, vamos ver, né? Vamos ver como vai ser isso aqui. Acho que só vamos aprender na prática, velho. Oxi. Deu bom. Aí, velho. Cadê? Como que é para pegar? Eu queria pegar dos mano lá. Deixa eu passar aqui para ele. Tem um arremesso especial já? Nossa senhora. Vou pegar o seu outro. Ah, ué. Agora estou com ele, pô. Vixe Maria, velho. Ai. Dá para desviar sem ser usando a telepatia dela aqui, velho. Está louco? Ah, tem como, velho. Ah. Se jogou, velho. Uia. Ah, tá. Entendi. Se joga com a vontade, velho. Ai, eu vou morrer, gente. Ah, cara. Só está indo para eles, velho. Ferrou. Eu tenho que pegar, né? Ah, eu apertei certinho. Não apertei? Não, né? Droga. Queima a roupa, hein? Ih, rapaz. Ui. Droga. Tomei. Tomei. Toma. Ainda não entendi direito pra gente arremessar aqui certinho, velho Ah, tá, entendi, entendi, pra fazer na hora certa aqui Só soltar, meu Cara, acho que eu tenho que apertar bem na hora, né Ô, louco, pegou, velho Ah, consegui pegar Toma Boa Pegamos Ai, não tem aqui, ó, a barrinha ainda, né Vai morrer Esse acho que não tem como a gente pegar, né, velho Aí, consegui pegar Receba Queria mirar no outro trouxa lá atrás, tem como não Cadê eles aqui? Não é aquela barrinha amarela ali, não Ela veio, meio que vai sozinha, tá ligado, na direção quando eu seguro pra arremessar Vai na direção do cara grandão, tá ligado Ó, tô segurando aqui, ó Tem que ir correndo, né Ó, vou correndo Ó, ainda pegamos a bola Só faltou esse molequinho aí, ó Ó, consegui pegar Ah, conseguiu, velho Venceu, velho Ai, caralho Tá É, pelo menos um minigame aí A gente conseguiu vencer Cara, vamos ver aí qual carinha ela vai fazer, velho É esse? Olha lá Mandou até uma dancinha aí, ó É esse de Sinks, velho Vocês não terem dúvidas Ah, é A queimada, né Quando é pra ferrar os outros Dia de queimada no colégio Aí tem vários jogos dentro do colégio A cara dela, velho Meu Deus do céu Tá, vamos dar mais um passe aí Sensacional é com o seu, Otas Tá, aí Dormir, aí já vai ser dia de Ir pra Pra, sei lá, né Se bem que tá dois ali, né Ah, então ainda falta mais um dia Quer dizer, aí seria Não, é Acho que a gente vai ter que ir pra escola de novo, né Querido Bruno Ribeiro Acabou de seguir lá no YouTube O tutorial é sobre elementos básicos do jogo Pode ser visto a qualquer momento no menu Tá A gente tem que ir pra escola de novo Bora pra escola Entendi, sou Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh A Ana está super animada Aí sim Vou tirar uma fotinha aqui Cara, será que ela vai cair Calma aí, calma aí Não vai pular o negócio não Pera aí que eu não consegui o ângulo certo Ok Ah, achei que ela ia pular aqui e cair Tadinha Consegui mais uma foto Ok Quem quer sair? Acho que essa eu não conheço É da segunda temporada Pelo menos eu não lembro Não achei toda a segunda temporada ainda Aliás, deu vontade de ver agora Ah, vamos saber para que serve isso aí É o gacha É o gacha É o gacha Acho que vai rolar um gachazinho Mas onde que a gente gasta Essa bagaça aí É o gacha É o gacha É que ela levante, né? Oxi, ela gosta do... Eu não conheço ela, velho. Segunda parte da primeira... Nossa, será que eu assisti só a primeira parte da... Da primeira temporada? Então, como é que era dividido assim? Eu não lembro se eu vi, velho. Seriamente? Espera aí. Tem aqui, tem... Tá, vamos ver na cozinha. Ai, cara, cara. Uma minha assustadora, né? Usando a experiência dela de... Cara, essa cara não dá, não, velho. Ai, velho. A experiência dela de assassina, né, velho? Ai, cara. Agora ela admira, né? Que fofinha, velho. Aí é foda, hein? Vai ser aquela assustada, velho. Joguinho com legenda, PT, BR, oficial, eleganto, eleganto, né, velho? Cara, muito bom, né? Sim. Eu vou fazer o seu buchinho. Agora, deixa eu ver se dá pra gente fazer De novo aqui Minigame, vamos ver qual que vocês querem ver Minha vida em casa Cozinhando, ó, esse aqui Vai ser legal, véi Vai ter aqui o da Mami's Cochilo, cara O que seria? O cochilo não tem nenhum Hotel e aquário Castelo, parquinho Esse aqui também não tem É, tem o da Mami's E o do E da vida em casa Vamos ver esse da Mami's aqui Parece que é dar porrada nos outros Vamos ver Ainda a porrada é bom, né? Nossa, ela falou limpar o lixo Ataque com arma Ataque com chute Golpe especial Use a sua arma Para causar danos consecutivos aos inimigos A curta distância Deu um chute poderoso Para lançar inimigos Não é Ah, desviar Tá vendo? Bolinha Não, mas pera O X também Ataque inimigos Pode ser evitado Desviar na hora exata Para executar uma esquiva perfeita Mano, agora Agora é nóis aqui É, jogador de The Ring, né? Bom de guerra Devil May Cry Stellar Blade Ataque inimigo Para preencher a barra Totalmente Usar um golpe especial Olha Vai ser bacana, hein? Eita Ah, vira tipo um musou, né? Eita Vamos ver o especial aqui, velho Que? O resto Vocês mandaram aí, velho Olha o especialzão aí, ó Ah Ah, mano Será que era para ter mandado O da música? Eu acho que era para ser A IA da música Mas mandou de pensamento Não sei Alguma coisa está Está esquisita aí, né? Olha Ah, esse aqui Será que é o do O tempo certo? Não sei Não sei, gente O que vocês acham? Ó Ai, ai Ai, ai Pô, gostei, velho Divertidinho aqui O gameplay, cara Saudade de jogar um musãozinho Ó Ó A esquiva dela Que da hora, cara A moral É até especial Ó Ó Ó Cara, agora Quero um jogo Pelo menos um hack slash Com a Ioro, velho Ixi Tomei um ataque Oxi Tomei de novo Isso Agora Quero um joguinho Podia ter um Estilo Stellar Blade, né? Para Ioro, velho Olha aí De gameplay, eu falo Oxi Esse cara está me acertando Deixa eu dar um especial Aqui na cara desse Toma Receba Legalzinho 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 Aqui na Não imaginei que o bot Seria mais, né? Ficou estranho, né? Acho que se fosse na IA Da música, né? Da bom, não? Viraria uma música, né? Trouxa Toma Sai a esquiva na hora certa, né? Ih Achei que ia escapar Nossa, quantas ondas Tá dando bom Tá dando bom Bônus pro Nerão Não levar dano Olha aí Vai tirando Vai tirando Vai tirando Ixi Parece que tem um Boss ali, velho Ih, rapaz Não estou apertando Esquiva aqui De graça Consegui esquivar Na hora certinha Trau Eu vou Acabando Tempo quase e essa vez aqui não foi muito bom não né se pausa esse baú bom conseguiu né termina com como com essa quantidade é mais 90 de um 55 fez 91 tá bom né o cara só o do do stealth lá logo onde eu sou o rei do stealth eu falei vai como pode negócio desse quase a data de nascimento do ronso a pior que tirei esse de novo não queria ver a cara que ela faz as outras pontuações da mãe só tem esse né tá beleza então e amanhã é o dia do passeio e essa cara vem e não não tanco não tanco e piripi 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 dia do passei chegando na live e aí o o a minha e sua família podem participar do sorteio nos dias de passeio conclua missões para ganhar bilhetes de sorteio tá da minha porta da frente o val sorteio achei que a gente já ia para a cidade lá mas aproveitar vou trocar roupa agora vou trocar a portagem e etc cacرou cac okay bichos o sat intervalo em tá olha aí o cara黨 tiro a ver meu deus do céu bead que isso Tuesday em cima de você eu não tenho só o liso e seduoso e olha o tiro mano olha o tiro a nossa night para não escrever vários kkk mandou 9 kkk que tem aí me dá fadiga com essa roupite aqui meu deus do céu velho estão dando um tiro aí aí é foda né aí é foda ah vamos ver o que a gente tem para comprar opa elegante com colarinho isso aqui não tem bônus tristinho tem chapéuzinhos para elas comprar e vestir acho que isso aí é só vou comprar aí colocar para um dia de praia tem outro chapéu aqui ah tá muda o cordo lá sim ok óculos para eles bom vambora então a bolsa do amendoim vizinha dessas cara é foda né cara é foda mandando tirar a minha espada aí tá no jogo para a família deu a ideia Se quiser de bilhetes para tentar a sorte, é um gacha mesmo, mas caixa de sorteio ficarão disponíveis quando novos locais de passeio surgirem. Desbloqueado, caixa dourada, eita, vou jogar na caixa dourada, ali ó, tem roupinha de dormir, auréola e chifrinha do diabo, roupinha de cozinheira ali, espião, nananana, é, para desbloquear, pelo jeito vai ter muita roupinha, né, tá, mas, não há bilhete de sorteio, acho que tem que ser o dourado, né, triste, ok, não tem desse dourado aí, gente, misturar? A cara da galera jogando Genshin, deve ser isso aí, né, cara, na boa, isso é muito bom, mano, A vida de quem é gacheiro é assim, né, Caralho, achei que viria roupinha sempre, véi, Aê, ganhei um chapéuzinho, Calma aí, deixa eu ir na, na outra roupinha aqui, Olha, complicado isso aqui, hein, Rasurei, rasurei, ó, Meu Deus, Ó, finalmente, caraca, Qual que tem as roupinhas mais legais aqui? Ó, queria dar caixa dourada, véi, mas, pelo jeito, né, Esse aqui tem uns oclinhos, né, tem aquele vestidinho branco ali, acho que pode ser uma boa de pegar Ah, só tem mais quatro bilhetes, véi, Tá aparecendo, né, mano, atrás, né, Meu Deus! Realmente, cara, Ó, tem um chapéuzinho, Tá, ok, isso aqui é mais difícil que eu imaginei, véi, Último Triste Caraca, véi A Ania representa a gente em várias formas aqui, né, Até no gato Ai, ai Ok, bom Já vai dar pra ir pro passeio? Ah, tem que ir antes do, antes de sair, dá pra gente ir no sorteio, ok Tá, compramos três paradinhas É, a reação dela, acho que foi o melhor gacha, né, que eu já vi, véi, em jogo assim, véi Com a reação da personagem, tá ligado? É, 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 é hoje um pouco behöver, né, já enfim, só precisa de ir prazer nessa altura do meu lugar, né? Um, Não é, Um, 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 Vamos lá! É isso mesmo, vamos lá para as pessoas ruins. Vamos lá até o Conexão. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pinguinsang aqui velho. Vambora. Eu não vi ainda como que é a dublagem do Spy Family. Eu vou dar uma olhada. Ops. É, não sei né. Deu para ver ali a cara dela. Tem que para o jogo tá bom né. Não sei por que ela ficou com essa cara aí. Tirei meio na hora errada eu acho. Ela não conseguia levantar, é isso? Já poderia repetir a cena já direto aqui, sem precisar tirar foto. Ela consegue né. Ah, ela fez a voz eu acho, deve ter imitado o bicho né. Tá, acho que a gente conseguiu uma fotinha aqui. Ah, então olha. Para de desbloquear. Tirei foto com os seguintes itens ó. Robô, Pinguim e diretor Quimera. Bloquear. Bloquear não sei o que né. Pegamos mais um bilhetocinho. Oh, apertei sem querer velho. Bom, segundo jogo esse aqui foi boa né. Mas eu não gostei muito não. Vou tentar outra aqui. Não. Sai do local aqui. É, mas é sorriso dela mesmo aí. Eu não gostei de nenhum nem outro. Mas, se para o jogo está bom, para nós está bom também né. Deixa eu ficar com essa aqui pelo menos. Agora o diretor Quimera né. Falta. E nós temos. E aí? E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Não dá pra comer fora aí, não? Eu tenho hambúrguer para o bebê. Hambaguinho. Hamburguinho, hamburguinho. Pera aí. Acho que tem... Ixi, velho. Teria que visitar de novo, então. Ou é porque eu gastei tudo naquela hora ali. A gente tinha, né, ações. Acho que é isso, mano. Acabei usando pra tirar mais foto ali do pinguim, né? Triste. Olha ali, ó. Tem as ações, né? Então tem que prestar atenção nisso, cara. E prestei atenção e me lasquei. Mas meio acho que dá pra gente voltar, né? Tá bom. É, eu... Achei que ela tinha... Ela falou... Rambaguinha. Eu falei rambaguinha, né? O negócio é uma estranha. Hamburguinho, hamburguinho. E aqui ninguém chama... Hamburguer de hamburguer, não. É rambaguinho mesmo. É que... Acostumou, pelo menos. Eu digo os brasileiros, né? Eita. Bora. Para liberar a sonequinha com o cachorro, tem que ir no aquário ou hotel, né? Salvar? Nossa. Verdade, né? Não dá pra tirar nenhuma foto, né? Então vamos lá, fazer a reunião aqui pra ver pra onde iremos no próximo passeio. Ah, eu posso escolher de novo? Ah, pra desbloquear alguns outros lugares, a gente tem que cumprir certos requisitos. Ó, registro super legal especial na cidade, ó. Bilhete de sorteio, os orados, dois. Se eu completar o do... Dos itens... A gente vai voltar na cidade, então. Mas não sei qual... Não sei qual é a palavra que ela confunde... Em japonês, no caso, né? Ah, né? Ah, gostoso. Ó, pra ficar mais tempo. É bom, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ui, feliz. É a decisão, né? Ah, né? A gente vai lá, né? Ok, ok. Tá, a gente tentou, só falta do... Do Kimela lá, né? Tá, tem que cair direto nele. Bora, amiguinhas. Piu, piu, piu. Tá só o pó. Ela só vem aqui, mostra que tá morrendo e depois cai do... Minijogos. Já pode ir direto para... Escolinha. Bora pra escolinha, então, Ju. Ah, né? Ganbora, né? Tá quase um persona, né? Que a gente tem que ir pra escola. Tá bom. Só pode tirar uma foto, né? Na escola aqui. Vamos embora. Ah, não. Preciso tirar uma boa foto disso. Droga. Tô crescendo o ângulo que o jogo quer aqui, velho. Que tristeza é essa? Vamos aí, vamos aí. Mano, que ângulo que ele quer? Talvez seja o zoom, né? Fica amarelo nem ferrando. Tá faltando um ângulo, velho. Com foco temos. Cara, essa aqui estaria ótimo, né? Mas... Que diabo de ângulo... Ah, tá. Droga. É bem mais pra esquerda. Bom. Ah, eu diria que ficou uma boa foto. Não é não? E aí? Rafa. Ah, a gente conversa ou tira foto? Só tem um maçã, né? Caraca. Ah, isso aí eu tô ligado. Irmão dela, né? Oi? Eu tô ligado. Eu não gosto muito dele. Trabalha pro governo, né? Nós temos uma... Sean. Vamos conversar com ele aqui. Olha, eu tô ligado. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Hum! E aí e eu compro com uma ação vamos conversar aqui agora para tirar aqui com um bom de mim é bom domando E aí E aí e se a gruta tirando né velho E aí E aí e fofura velho amor ó é bom ter cachorro grande para isso né falta ver o que acontece se não voltar pra casa quando a aula acaba não sei eu quero ir à minha casa a minha casa é a sua casa? o que é? eu tenho a sua casa eu quero ir à minha casa eu quero ir à minha casa e... você急mente vai? eu quero ir à minha casa eu quero ir à minha casa você pode ir à minha casa eu comprei Entendido. Então, eu vou fazer o exercício. Eu vou continuar com a minha. Ten! 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 Tenho um sangue de ouvido as pessoas. Estou assistindo... Vos Ah! Se você ver, ela está desenhando um episódio que ela fez um desenho, acho que num shopping lá, né? Mas eles não entenderam muito, né? Ah, então confundi-me com um bom de mim. Então... Essa espécie é uma espécie, né? Deve ser uma espécie. Essa espécie é linda. Hum... Eu não me enganei. Bem, vamos preparar o jantar. Deixar o buchinho. Bora fazer a janta de novo? Acho que ela ficou com fome. Deixar para o próximo dia já, né? Feito. Bora ver um outro minigame agora. Chichi, comece. Hoje o dia é... Eu vou fazer hoje. Se gostar de se divertir. Deixar o buchinho. Curiosidade. A mesma pessoa que faz a voz da Anya faz da Frieren também. Cara, fiquei sabendo isso hoje, acredita? Vem naquela que eu falei da... Postaram a foto da dubladora da Anya fazendo a caretinha da Anya lá, né? Nossa, ficou muito parecido, velho. Aí a legenda lá tá funk. Ela faz as... Dublagem das duas, três. Corte todos os legumes que estão caindo para... Preparar... Poder preparar o jantar. Cortar. Modo foco. Se você não acertar um legume, seu estoque diminuirá em um. Se chegar a zero, será fim de jogo. Se você cortar os legumes ao longo da linha, brilhante. Tá. Corte elegante. Você pode desacelerar o tempo ativando o modo foco. Tá. Não corte a ração. Caraca, esse aqui vai parecer que é Fruit Ninja lá. Ih, caralho. Peraí, 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 peraí. Peraí. Ué. Ué. Ah, mano. Dá direito... Dá direito para a esquerda? What the f... É. Parece que ela joga longe de onde eu tenho que cortar, velho. Que diabo é isso? Ah, acho que tem que chegar naquela linha azul, né? Se pá. Tá, entendi. Tem que chegar na linha azul ali, ó. Caraca, mano. Bom. Ih, rapaz. Acelerou a busca. Tá, entendi, gente. Vambora. Cortando meio antes, né? Caraca. Aí sim, hein. Tá, beleza. Entendi. Agora vamos. Ué. Ah, ali podia ser qualquer lugar. Ah, ali podia ser qualquer lugar. Bora pra próxima fase. Ah, preciso fazer 1.050 pontos, né? Só eu não olhar quando tá lá em cima. Tem que esperar cair aqui na minha cara, velho. Em cima do... Do... Da linha azul ali, né? Última fase. Vai vir ração agora? Rapaz, mesmo com o outro foco aqui, ó. Nossa. Ih. 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 Ó. Bom, vamos seguir a pontuação ali que tá pedindo. Ah, ela cozinha mal, né? Aí, ouro, né? Cadê a carinha? Vamos ver. É, ficou bom. Ah, não. Mas depois ela começa a prender, né? Ah, é. Ficou bom. Ah, tava esperando ela fazer a careta, velho. Será porque... Ah, será porque a gente conseguiu ir bem no... No desafio? Poxa, agora... Agora eu quero ver como se a gente ir ruim. Será que ela faz a careta? Deixa eu ver. Vou cortar tudo torto. A propósito dessa vez. Uh-huh. 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 Aqui no começo eu não vi que tinha que ser naquela linha que não parece ser a linha ali, né, mano? Parece ser uma barrinha de alguma coisa, tá vendo? Olha a cara dela. Nossa, ela é muito linda. Essa cara que vocês fazem? Eu não mando mal em alguma coisa? Olha lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ué. Ué. Paia. Paia. Achei que ela fazia a caretinha, velho. Tá ruim, tá vendo? Hum. Bom, mas a gente conseguiu fazer ali a pontuação que eu tava pedindo. Ih. Ai, foi essa pontuação que contou, velho. Que sacanagem. Ah, não, velho. Eu tinha conseguido. Pera aí, pô. Agora eu tenho que fazer sério aqui. Vamos lá, gente. Poxa, aí é foda, né? Achei que tinha contado, já ficaria o maior, né? Ai, ai, ai. Ai, eu não gostei não, hein, gente. Só que a gente não podia mais errar, né? Aquela hora lá. Era o último. Vai gastar o foco, né? Manda ver. Manda ver, manda ver. Vai deixar espacionar o foco só em cima, né? Mais. Ui. Quase escapou. Ó. É bom ir na faixa azul, né? Vai ficar mais. Ops. Não veio nenhuma ração, né? Acho que é só um próximo desafio. Isso aqui é bom que não tem erro, né? É só acertar a parada. Ó. E aí E aí E aí E aí E aí Ui! Ui! Mas... nya здatum Ui! Tumàn Up I置き Ok, consegui uma apontação ali acima dos 1.050, dessa vez vai né, ai ai Tá, sem repetir hein, já que avisa ali né véi, deserado, tinha que ter tirado uma nota não tão boa né, tem que ser um Triple Sinks, vai ter aqui treinando com a Yur, jogos de carta, comida, hora do amendoim, boliche de amendoim, caraca, tem um monte, beleza véi, o jogo é, tem bastante conteúdo até se você for ver né, nossa, Absolute Cinema, ok, acho que agora a gente pode ir de naninhas também, dá pra conversar coisa aqui, pois, no cachorro Bondo, vamos dormir juntos Tinha tempo de dormir, não, 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 imagina né, nem são chamadas, o cachorro e o pai né, ah para amanhã ela fala a verdade, o país família, antes de dormir aí, tem gente vai poder jogar não, não é. Nua pessoal morre na penginzinha Eu vou dormir com ele É só a noite que ganha os bagulho? Bom, vamos para a escola, né? O que que é? Tipo, não ir para cá quando o tempo acaba? Eu nem vi que tinha tempo para contar a verdade. Tá, cadê? Onde tem tempo aí? Não tem não. Aqui ó, tem uma ação, né? Aqui ó. Pode tirar uma fotinha ou conversar, né? Tentar a exclamação vermelha seria contar uma ação, né? No caso. Faxi. 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 Aibia. Ain. Faxi. Ainar. Faxi. Ainar. É o que tá com a Faxi. Ainar. Ainar. Faxi. Faxi. Isso. Agora é. É o tempo de guardar. Ainar. Hum... O que é que você quer? Por isso, eu não me enganei. Mas eu não me enganei. Eu não me enganei. Eu não me enganei. Eu não me enganei. Por isso, você me enganou. O pai me enganou. O pai? Nem em casa, nem na escola. Então... Hoje eu tenho um trabalho de espinho. O pai está fazendo o objetivo e a sua relação. Hum... É verdade! Não, não é? 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 Aânia, eu também vou fazer o meu pai. Ahn? Ahn? Se você fazer um pai, você vai se tornar um pai de novo, é um maluco. Você vai fazer um pai de novo? Bem, eu acho que eles ainda são gatos, né? Aânia, não se preocupe. Se você se tornar um pai de novo, você pode se tornar um pai de novo. E assim, eu quero agradecer com Aânia. Pra se ver, o plano é melhor. O meu pai se divertiu e a ação do mundo. Ah! Sim, por isso que você não consegue! E aí, Aânia, vamos ver o que você quer fazer. Se você quer ver se você quer, se você quer ver... Se você quer se você quer, então se você quer um filho tão forte. Olha que foto ainda dá para a gente tirar aqui. Mostra ali o que vai consumir a ação. Acima da hora deu para pegar aqui? Aí, falando com o segundo filho, acho que deu as três estrelinhas ali, acho que ficou bom. Ah, tá. Tipo, quando bate o sinal lá, né? A gente pode conversar, eu acho que andar pela escola, né? Aí não vai ter, tipo, como a gente tirar a fotinha, eu acho. Quem já gastou a ação. Mas vai dar para andar pela escola aí. É, não tem muita coisa para ver, não, ao visto. Epaia, epaia. A gente só pode tirar uma fotinha, né? Vou voltar para casa. Ouro. 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 Não sei se vale a pena, mas... Já demora para ficar esperando o cara ir embora? Nossa senhora! É uma outra coisa. não pensa mesmo derrubar né velho que olha demora velho tem um outro melhante ali velho é só que se eu derrubar agora vai zerar né e rapaz vou perder o tempo e falar caraca esse minigame é mais difícil do que parece vamos ver quanto que vai dar de pontuação para ver a cara dela é complicadinho né eu acho que melhor que a gente tira né e ela já não é tão triste já não é tão triste tá no final ficou bem triste rapaz esse é o nosso mais complicado até agora tá no tanque essa cara feia tá vamos a mimir então tá no tanque essa cara tá no tanque esse é o que tem que ver Não, 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 não. Vamos lá. Não, não é nada. Mas, eu não tenho dúvidas. Vamos lá. Vamos lá. Ah, verificar o sorteio Mas não peguei nenhum dourado, né? Vou deixar o sorteio pra depois Bom, foco no Kimera, hein? O que é isso? Começam a você. Apenas se preocupar com o Undecrador. Carlyle. Já está com um 이윤. Carlyle, como vocês estão alunos de outobas? Ah... Estou a ser grande de Aarnia. Eu quero ir para você. Não estou muito ligado para você. Eu não tenho nada a ver. Você sabe que você quer ir para você. Sim, eu não estou a falar para você. É isso aí. Você quer ir para você? Eu quero ir para você... Esse aqui é o jogo do Spy Family E tirar fotinha e fazer aventurinhas na escola Isso aqui que a gente tem que ir A lari Tem que tomar cuidado Droga Não sei qual ângulo esse jogo quer Ah, tem um zoom, né Caraca, velho Não consigo pegar o ângulo Ah, nem o foco, mas Ah, ai, droga Queria pelo menos tirar uma foto sem ângulo mesmo Pelo menos ter uma, né Ah, na moral Tirar pelo menos uma, né Rapaz E aí Esse jogo aqui tem poucos dias Que lançou Por isso que você não conhece Foi semana passada Bom, pelo menos contou, né Contou Mas desbloqueou Tirifóbio Não, mas desbloquear Desbloqueia eles Por aqui Bom Vamos ver se dá uma parada aí Pô, mas às vezes Achar o ângulo disso aqui É complicado, né Ah, pra desbloquear um novo lugar Pra tirar foto, é isso Desbloquear um item Ah, especial Pra isso então Tá, vamos ver Número 1 Olha só Nossa, tinha dado o ângulo aqui em algum lugar Oh, não Caraca, tinha dado o ângulo aqui, velho Deixa eu tirar pelo menos uma foto Deixa eu tirar pelo menos uma foto Aí Bem legal, né Que ficou com a cara do boneco nela É foda Deixa eu ver se vai dar pra tirar mais um Acho que esse aqui ficou melhor, né Que é esse ângulo O jogo Só esperar a hora certa agora Ok Foi, né Com o bracinho do pinguim levantado É bom, né Pode cair no Twitter Ah, acho que tá bom, né Acho que esse aqui ficou mais legalzinho Ah, ganhamos o... O... Leite dourado, velho Ah, sobrou uma ação ainda Aquele ali ficou com um bônus, então Lascou Cara, que ângulo que esse jogo quer, velho Ah, será que tem um jeito mais fácil de cobrir o ângulo dessa bagaça? Tudo mundo tem muito, né Opa Aí Agora tá tudo certo Ok O negócio fica mexendo que nem doido Até fazer o barulhinho ÉRO Ébei É É É É É Ele também習 de подумando Bem, eu vou embora. O que fazer de hoje? Ah, eu vou comer hambúrguer. Hoje o seu descanso foi divertido! Seu descanso, o seu descanso foi terminado. Ah, é. Doida, o trabalho é muito difícil, mas você não está cansado? Eita, será que eles vão entrar de férias aí, vão todo dia sair? E aí, Mid? Nossa, quanto tempo, hein? Não tem nada, não. Eu quero ir para o outro. Onde você vai fazer o outro? É, né? Acho que agora deve ter destravado um lugar novo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Presunto com bagos ou não, é isso? Cadê? Vamos fazer a reunião de fa... Ah, salvar, né? Salvar é bom. Ó, 7 para 12% já. Fazer reunião aqui para ver. Parquinho. Ah, agora sim, né? Tem coisa para a gente comprar lá. Novos cortes de cabelo, nananã, nin 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 nin. Tem aqui para a gente fazer o bagulho da fonte. Ok. Parquinho, então, confirmado. Vai ser o próximo passeio. Aí sim, Mid? Vai dar para soltar ele lá, ó. Aí vai dar para soltar ele lá, ó. Aí vai dar para soltar ele lá. Também, cara. Não, pior que é legalzinho mesmo. Tipo assim, é... Você não vai esperar nada super complexo, né? Pelo 3 já parecia que era uma parada assim... Uma paradinha simples mesmo. Para quem... Para quem assistiu, né? Aí revisitar alguns lugares. E é um joguinho fofinho, né, cara? Aí se tipo assim... Vai jogar num suíte ali de boa. Ou quando vir em visita em casa. Se tiver sobrinho, sobrinha assim, né? Criança. Bota para jogar. É bom, né, cara? Às vezes os jogos... Sem muita pretensão, né, cara? Não precisa ser nada muito mirabolante. Só uma coisa mais leve, né? De vez em quando é bom, né? De vez em quando é bom. Pelo incrível... Os minijogos ali são legaizinhos até, cara. Isso que tem vários, né? Para a gente destravar ainda. Acho que a melhor parte mesmo é o minigame ali, cara. Poder passar as paradinhas para poder ir nos minigames lá. Aliás, eu acho que eu podia ter ido em um, né? Mas é... Para mim, cara, é melhor até do que... Sabe aqueles jogos genéricos de lutinha meia boca, velho? Que nem do Boku no Hiro lá. Que precisa fazer um jogo daquele anime que está fazendo sucesso. Aí faz uma lutinha, um jogo de arena porcaria, tá ligado? Vocês lembram daquele do Jujutsu Kaisen lá? O Jujutsu Kaisen? Acho que não tem o nome, né? Cara... Prefiro mil vezes um assim, velho. Uma parada diferente do que mais um joguinho de lutinha genérico pra caramba, né? Mas... Gente... Chegou a minha hora agora de comer rambaguinho, ó. Deixa eu fechar aqui a paradinha. Tô procurando vaga pra ensinar inglês. Nossa, pior que tem bastante estrangeiro, né? Que vim pra cá pra ensinar inglês. Mas de vaga eu não sei não, mas que tem bastante. Ou pelo menos tinha, né? Aí... Porra, mas eu não faço ideia onde procurar, não. Mas sei que tem. Bastante. Mas é isso, gente. Pô, achei bem bacaninha, cara. Bem melhor do que joguinho de luta genérico. É um jogo que, por exemplo, eu voltaria. Eu voltaria nesse jogo aqui pra ver os outros minigames, cara. Que os minigames desse jogo aqui eu achei bem maneiro, velho. São simples, mas bem legalzinhos até. Aí, ó. Desbloqueou mais um, ó. Esse aqui provavelmente eu ia me lascar, velho. O que será que é esse jogo aqui, mano? Olha aí, tem até... Nem ferrando. Tem um tipo Bomberman ali, será, velho? Não, tipo Pac-Man, eu acho. Não sei, acho que é mais pra Pac-Man. Pega, pega. É, Pac-Man. Olha lá, velho. Vai ser legal esse aqui. Aí tem aqui o jogo de carta. Aí, ó. Tem vários minigames ainda pra gente desbloquear. Esse aqui eu achei muito difícil. Tem um da sonequinha. Queria ver o que a gente faz aqui, velho. Tem um da casa aqui também. Mas é isso aí. Bem bacaninha. 되ROD Seis lá. Tchau, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.